Por que me tem Teu amor de tal maneira Por que se entregou em meu lugar Eu não merecia Eu não merecia Os cravos transpassando Suas mãos Os cravos transpassando Os seus pés Jesus ensanguentado Morreu por meus pecados Viveu por me amar A cruz está vazia Jesus não está lá Seu corpo ensanguentado Morreu por meus pecados Viveu por me amar Por que me deu amor De tal maneira Por que se entregou em meu lugar Eu não merecia Eu não merecia Os cravos transpassando Os cravos transpassando Suas mãos Os cravos transpassando Os seus pés Jesus ensanguentado Morreu por meus pecados Jesus viveu Viveu por me amar Eu não merecia A cruz está vazia Jesus não está lá Seu corpo ensanguentado Morreu por meus pecados E deu por me amar A cruz está vazia Jesus não está lá Seu corpo ensanguentado Morreu por meus pecados E deu por me amar Eu sou livre pra viver A eternidade como eu Deus sou livre pra viver Tudo que ele prometeu Jesus ensanguentado Lá na cruz me libertou Eu sou livre pra viver Eu sou livre pra viver A eternidade como eu Deus sou livre pra viver Tudo que ele prometeu Jesus ensanguentado Jesus ensanguentado Jesus ensanguentado Lá na cruz me libertou Jesus ensanguentado A cruz está vazia Jesus não está lá Seu corpo ensanguentado Seu corpo ensanguentado Morreu por meus pecados E deu por me amar Morreu por meus pecados E deu por me amar Eu sou livre pra viver